Assinado pelo prefeito, doutor Pessoa, beneficia mais de mil profissionais da educação. Confira. 1.766 profissionais da educação da rede municipal de ensino contam com progressão e promoção nas carreiras. O decreto foi assinado no dia 19 de junho pelo prefeito de Terezina, doutor Pessoa. Para o gestor municipal, o ato vem em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos profissionais que colocam a educação de Terezina à frente das demais cidades do país. Os professores da nossa capital estão sendo respeitados na prática, na lisura. A última progressão dos professores da rede do município havia sido autorizada há sete anos, em 2016. Segundo o secretário de educação, o impacto mensal será de 1 milhão e 300 mil reais na economia da capital. É uma importante política da gestão do doutor Pessoa à frente da prefeitura municipal de Terezina que é reconhecer esses direitos que estão na lei da carreira dos nossos professores. Então, hoje, o prefeito doutor Pessoa concede esse benefício a mais, em torno de 1.400 professores com impacto mensal de mais de 1 milhão e 400 por mês, né? O que traz mais dignidade e reconhecimento àqueles que fazem a melhor educação das capitais brasileiras. Em março, a Prefeitura de Terezina sancionou a Lei Complementar nº 5.862 de 2023, concedendo reajuste salarial de 15% aos professores da rede pública municipal para piso salarial e gratificações. Prefeitura de Terezina, investindo na educação da sua gente.